Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, eu vou contar a vocês minha experiência de um ano com os perfumes Del Bafin Essencial da Natura. Eu peguei uma filazinha para falar o caminhão olfativo deles. Vamos começar pelo Essencial Tradicional, o Clássico. O caminhão olfativo dele, topo, noz moscada, vergamota, grand fruit, sálvia, gerando jasmim, que é no corpo, e o fundo dele, sândalo, ambar e cedro. Vamos para o Intenso, Essencial e Intenso. O caminhão olfativo dele, noz moscada, vergamota, camp fruit, o corpo dele, sálvia, gerando jasmim, e o fundo dele, sândalo, ambar e cedro, pimenta rosa. Vamos para o estilo. O estilo, o caminhão olfativo dele é, o topo dele é, bergamota, elemi, pimenta rosa, pimenta preta, silt, o corpo dele, o corpo dele é cedo, jasmim, madeiras, transparentes, o fundo dele é birver, kashimara, kumaru, musk, iambar e copaíba. A gente vai agora para o LX, deixa eu ver aqui. O caminhão olfativo do Essencial Masculino Elixir. O topo dele, mandarina, pimenta preta, pimenta rosa, sálvia, zimbró, cardamomo, cassis, grand fruit, limão, o corpo dele, violeta, gerônio, lavanda, acorde de couro, o fundo dele, musk, musgo de carvalho, pátio, li, sândalo, vertíbe, baunilhas, benjuí, cedro e cedro. Esse é o fundo, esse é o fundo, é o caminhão olfativo dele. Vamos para o caminhão olfativo do Essencial Old Masculino. Caminhão olfativo do Essencial Old Masculino. Sai da bergamota, cardamom, açafrão e açafrão. O corpo dele, gerônio, canela, bimadagascar e pralini. O fundo dele, óleos essenciais de Old, cedro, sândalo, musk e pátio, li e copaíba. O essencial tradicional é o clássico da perfumaria da Natura. É um perfume incrível. Uau, cheiro bom demais. Cheiro gostoso, de pessoa chique. Esse essencial agrada de adolescentes a pessoas de mais idade. E até as mulheres se agradam muito desse essencial. Esse essencial, você nem precisa comprar com dúvida ou sentir alguma amostra dele. Verificar alguma amostra para ver se você gosta ou não. Porque com certeza você vai gostar. É essencial tradicional, incrível. Essencial intenso. Uau, bem gostoso. O vidro dele é vermelho. A tampinha dele é marrom com dourado. Esse essencial também é bem gostoso. Mas parece muito com o tradicional. A diferença dos dois é que ele é mais suave. O tradicional é mais forte. Exala mais, passa mais tempo no corpo. Ele é mais suave. Você sente ele mais discreto. Para quem não gosta de perfumes fortes, é essencial intenso, mais discreto. Essencial estilo. A tampa dele. Bem interessante. É um essencial que... A princípio... Você tem uma sensação um pouquinho de querosene. Mas não é. É porque... É essa essência dele que causa essa sensação. E também parece que dá uma escarada. É muito interessante. O essencial estilo é um perfume gostoso. Mas... Depois de... 40 minutos a ver exalando, ele vai ficando suave. Você vai sentindo assim como se tivesse uma almíscara no seu corpo. É um perfume interessante. Apesar dele não ter almíscara, mas dar essa sensação. É gostoso. Diferente. Ele é um perfume suave. O essencial Elixir. Perfumão chique. Que perfume gostoso. Chique demais. É o que é a essência mais composta de fragrâncias. Ele e o Obi. Esse perfume aqui é fantástico. É um perfume muito chique. Um pouquinho adocicado. Quando ele passa ali 2 horas e meia, 3 horas isolando. Ele começa a ficar um pouquinho doce na sua pele. Mas não é um doce de perfume feminino. É um adocicado bem suave. É um perfume muito gostoso. Muito massa. Quem comprou o essencial Elixir não se arrepende. É um perfume para pessoas de muitas personalidades. E você arrasa. Você vai e volta para o lugar dos lugares com ele. É um perfume incrível. Show de bola. Amo esse perfume. Aqui a gente está azul marinho. Essencial Old. Ouvido aqui. Natura. Uau. Essencial Old é incrível. Esse perfume é muito impressionante. Essencial Old foi lançado ano passado. Esse perfume realmente impressiona. É dos essenciais o mais intenso. O que mais exala. Esse perfume mesmo em mim. Ele exala em torno de até 4 a 5 horas. E fica de 8 a 9 horas no meu corpo. Esse perfume. Ele é muito intenso. Quem não gosta de perfume muito forte. Não é um perfume aconselhável. Porque ele pode desfocar. Algumas pessoas comentam. Que não é bom usar ele de dia. No calor. Eu não acho. Porque você usa o seu perfume. Da maneira que você quiser. É o mesmo que eu moro na praia. É verão. E eu uso no calor. E não tenho esses problemas. Fica muito bem. O lance. É que ele é forte. Quanto mais a temperatura da sua pele esquenta. Mais ele exala. É um perfume realmente forte. Para pessoas de muita personalidade. De muita personalidade mesmo. Porque com esse perfume você é percebido em todo lugar. Todo lugar que você passa. As pessoas sentem o cheiro desse perfume. Todo lugar onde você estiver. Você não vai sair dali discreto. Você vai ser percebido por esse perfume. Eu já testei nas minhas camisas. Quando eu vou lançar o cinema. No shopping. E esse perfume fica 10 dias tranquilo nas minhas camisas. Não sai. É impressionante. Eu durmo. Então se eu chegar de algum lugar. E não tomar banho. Ele fica comigo. De manhã ainda está muito forte na minha pele. Esse perfume é muito forte. E eu gosto muito do Essence Alpude. Perfume que me chamou muita atenção. Eu acho que foi o melhor perfume que a natureza lançou. Para quem gosta de perfume muito forte. É o Essence Alpude. Agora vamos classificar os perfumes. Vamos classificar o quinto. O quinto eu deixo para o Essencial Estilo. Não. O quinto eu deixo para o Essencial Intenso. Com o exclusivo que não está aqui. São mais suaves. São gostosos mais suaves. O quarto. Eu deixo para o Essencial Estilo. Também um outro perfume. Bem suave. Assim. Bem gostoso. Totalmente diferente dos perfumes essenciais. Muito bom também. Muito gostoso. Quem comprar não se arrepende. Meu irmão gostou muito. Eu comprei para a minha empresa. Ele gostou demais. O terceiro. Eu vou classificar o Essencial Tradicional. Como a posição do terceiro. Na minha experiência. Porque ele realmente exala muito. E fica muito tempo. É bem refrescante. Também muito gostoso. O quarto perfume. Que eu classifico. Como eu gosto de perfume forte. Eu estou classificando conforme o meu ponto de vista. E esse uso que eu tenho deles de um ano. Então nesse um ano. Eu comprovei isso que eu estou dizendo a vocês. Eu classifico o Essencial LX. Como o quarto perfume dos masculinos. Que eu mais gostei. Muito bom. Exala muito. E fica muito tempo no seu corpo. Também fica muito tempo na sua roupa. E o quinto perfume que eu dou a classificação. Número um. É o Essencial Olding. Esse perfume aqui. É o perfume mais forte. Que a Natura já lançou. Tanto masculino como feminino. E ele é muito exclusivo. Muito chique. Chama a atenção. Muito gostoso. Cheio de especiarias. É realmente um perfume para... Pessoas que gostam de perfumes fortes. E que não querem se esconder. Porque botou ele e você aparece em todo lugar. É impressionante. Esse perfume é muito bom. Então é isso aí. Essas são as minhas classificações. O que eu mais gosto e melhor. Essencial Olding. O quinto. O quarto perfume. Que seria a minha classificação. Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Quarto lugar. E quinto lugar. Junto com o escudo livre. Essa é a minha classificação. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Todas as máquinas do PagSeguro estão no meu canal. Quem quiser uma máquina do PagSeguro. Escolha lá a sua. Clique no link. Lá já tem os preços. O seu parcelamento. O CDX é grátis. Você escolhe a sua máquina. Compre a sua máquina. Já vai ganhar o cartão novo do PagSeguro. Que é o cartão Visa Gold Internacional. Com NFC. O doladinho. Esse cartão tem acesso direto à sua conta. Você não precisa transferir o dinheiro. Porque ele está ligado já à sua conta. Que é o cartão inclusive da conta. Que antes diziam que era de crédito. E não é um cartão de crédito. Continua sendo prepago. Mas é o cartão da conta PagBank. Do PagSeguro. Ao contrário do cartão MasterCard. Que você precisava transferir o dinheiro para o cartão MasterCard. Esse já tem acesso à sua conta direto. E tem um link da máquina Mercado Pago Pro. Que é aquela do Mercado Pago. Está lá. Três dessas máquinas. Elas têm impressora. Moderninha Pro. Moderninha Smart. Que é Android. Do PagSeguro. E a Mercado Pago Pro também tem impressora. Todas elas aceitam o NFC. Menos a minizinha do PagSeguro. Mais simplesinha. Mas a minizinha chique. Aceita já o NFC. E tem bateria de 10 horas. Então é isso aí. Se inscrevam no canal. Vemos já a gente. Estamos juntos. E uma dica que eu dou para vocês. Esses perfumes todos da Natura. Eu conto no Mercado Livre. Porque o Mercado Livre é o local que tem o melhor preço. Você compra por 50% de desconto. Um perfume desse de 198, 200 e poucos reais. Você consegue comprar lá por 110, por 101. Já vi por 99. É muito bom comprar lá. E compra sem juros e tudo. Às vezes quando eu não tenho o frete. Se você procurar. Você acha frete de 15, de 17, de 25. Eu sou o Mercado Especialista. Quando eu compro dois. Aí eu ganho o frete grátis. E fica ainda mais em conta ainda. É muito bom. Eu sempre compro os perfumes. Os essenciais lá no Mercado Livre. Até o Boticário. Que eu gosto de comprar o Malbec lá também. Porque sai um pouquinho mais em conta. Mas o Malbec não consegue ser tão em conta como os perfumes da Natura. Que você encontra lá por preços realmente excelentes. Melhor do que na revista. Melhor do que no aplicativo da Natura. Melhor do que no site da Natura. Que são mais caros. Por relação àqueles vendedores top da Natura. São representantes. Eles compram em grande quantidade. E conseguem vender por um preço mais baixo. Um bom dia para todos. Enquanto se inscrevemos no canal. Dona Joiazinha. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.